Olá pessoal, olha eu tô aqui em Brasília, a gente tá acompanhando atentamente tudo que tá acontecendo, queria chamar pra você pra entrar pra essa live e acho que a gente tem que dar uma resposta muito dura. Inclusive eu acho que o nosso, a nossa militância e os que defendem a democracia deve, a gente deve ir pras ruas a partir de amanhã. Estado de mobilização permanente, temos que organizar mobilização no Rio, mobilização em São Paulo, onde der, colocar gente nas ruas defendendo a democracia. Esse é o primeiro ponto, mobilização popular em defesa da democracia, tem que ter povo mobilizado do nosso lado. Tem um clima, tem clima pra essa mobilização, isso é muito importante, Rio de Janeiro, da Candelária, a manifestação tradicional, a Sindelândia, em São Paulo, no MASP, a gente tem que reagir de forma muito dura, pessoal. E eu acho sinceramente que aqui, a gente tem que exigir também das forças armadas, nesse momento, que você crie uma grande frente contra o que aconteceu, porque isso nunca aconteceu na história do Brasil, pessoal. Uma invasão, o termo usado por parte da imprensa é correto, terrorista, golpista, invadiram o Congresso. Você sabe que no Congresso, eu quero anunciar aqui pra vocês, eu tô aqui, vou tomar posse com o deputado federal no dia 1º de fevereiro, eles queimaram a liderança do PT, foram de forma dirigida pra liderança do Partido dos Trabalhadores. Invadiram o Palácio do Planalto, tiraram a porta, arrombaram a porta do gabinete do ministro Alexandre Moraes, o que fizeram com o Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que exigir das forças armadas, nesse momento, sobre aqueles acampamentos. Esses acampamentos têm que ser desmobilizados e as pessoas presas. Eu tenho falado aqui, o PT entrou agora, a liderança do PT na Câmara, com a representação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que esses ônibus sejam, na verdade, impedidos de saírem de Brasília, sem que todos os passageiros sejam identificados. Essas pessoas têm que ser presas. Todos os que participaram desse ato têm que ser presos. Eu, sinceramente, eu acho que a prisão não é só pro ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que virou secretário de Segurança. Eu acho que o próprio governador do Distrito Federal, todo mundo sabe que a polícia foi conivente. Eu vi algumas pessoas falando que furaram o bloqueio. Por que furaram o bloqueio? Não teve bloqueio. A polícia praticamente dirigiu esses terroristas para a Praça dos Três Poderes. Então, esse ato aqui, eu acho que aqui está em jogo, de fato, a democracia no nosso país. Esse fato não pode passar como um fato... As pessoas têm que ser presas duramente e responsabilidades. Para mim, esse banheiros não poderia ser mais o governador. E tem que responder, foi a omissão. Ele sabia. O próprio governador Ibanheiros, há três dias atrás, falou que sabia que tinha cem ônibus vindo para cá. Não basta só intervenção na área de Segurança Pública aqui. Então, temos que ser duro. Eu tenho certeza que esses atos, tudo o que aconteceu hoje, vão lá para o ministro Alexandre Moraes, naquele inquérito dos atos antidemocráticos. Agora, nós temos que prender os ônibus. Esses ônibus não podem sair daqui. E tem que ser uma prisão exemplar. Se a gente tiver dureza e firmeza nesse enfrentamento, talvez essas forças bolsonaristas, inimigas da democracia, golpistas, sofram a maior derrota da sua história. A gente pode estar construindo um caminho aqui para desmoralizar completamente esse grupo. Mas, para isso, tem que ter firmeza e dureza do governo federal, das instituições, do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muita confiança que o ministro Alexandre Moraes vai ser muito firme nisso. Tem que prender esse secretário de Segurança, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, hoje à noite. Tem que prender. Ele é um bolsonarista. A gente sabe que isso foi organizado. O Bolsonaro é responsável e é cúmplice de tudo isso que está acontecendo aqui. Eles sempre quiseram, pessoal, copiar um pouco o episódio do Capitólio. Não conseguiram fazer antes das eleições. No dia da posse, eles quiseram ensaiar, mas tinha muita gente nossa. E fizeram um ato como esse. Isso é elementar em grupos fascistas. Você sabe que o Mussolini, na Itália, tomou o poder com a marcha a Roma. Com as camisas negras, com 100 mil pessoas. No caso deles aqui, pessoal, não tinha 10 mil pessoas. Mas conseguiram fazer isso com a conivência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E vamos falar a verdade, das Forças Armadas. As Forças Armadas, até agora, estão lá protegendo em área que é uma área dela. Aquele acampamento lá. Na verdade, estão sendo protegidos pelas Forças Armadas. No dia da posse, teve algumas pessoas que vieram para a posse que tentaram entrar, não conseguem nem entrar. Eles são, de fato, protegidos pelas Forças Armadas. Só que agora tem um novo governo. Tem que ter um ministro da Defesa, na verdade, o Zé Mussolini, tem que ter muito pulso. Não pode ser assim? Como é que é isso? Cadê a Polícia Federal, a Força de Defesa também? Então, eu gostei muito da fala do presidente Lula, mas eu quero chamar vocês. Essa militância aqui, queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo. Nós temos que ir para as ruas. Nós vamos ter que mostrar o outro lado, a nossa força. Eu sinto que tem um clima muito bom, pessoal. Muito bom para, eu falo, demobilização do nosso pessoal. As pessoas estão revoltadas, indignadas com o que aconteceu hoje aqui em Brasília. Então, eu acho que a gente tem que fazer. No Rio de Janeiro, eu estou aqui em Brasília. Amanhã vai ter, dez horas da manhã, uma reunião do Congresso Nacional, da Comissão Representativa de Deputados e Senadores. Eu vou estar presente. Vamos exigir uma posição muito firme do presidente do Congresso Nacional, do Senado, do presidente da Câmara. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. E a minha proposta aqui é que a gente vá para as ruas amanhã, pelo menos no Rio, em São Paulo, em outras cidades. É um estado de mobilização permanente. A gente não pode deixar esses fatos prosperarem sem reação no campo popular. É preciso organização popular. Eu sempre disse para vocês, pessoal aqui, que a gente viveu muita coisa na história desse Brasil. E a gente sabe que o golpismo faz parte da história recente do nosso país. O golpe de 64, mas o golpe contra Dilma. A prisão absurda contra o Lula. Eu estou convencido que para a gente fazer um governo de transformações, de mudanças com o presidente Lula, não é só o jogo com o Congresso Nacional. O fundamental na governabilidade é ganhar a maioria da sociedade. E para isso a gente tem que ter povo organizado e povo mobilizado. E é por isso que a gente tem que fazer isso. Vamos mobilizar povo, pessoal, amanhã nas ruas do nosso país para defender a democracia. Vamos exigir que as Forças Armadas atuem imediatamente acabando com esses acampamentos que estão sendo feitos em áreas próprias das Forças Armadas. e vamos pedir prisão imediata de todos que participaram dos financiadores. Eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Tem aí muita gente ligada a garimpo ilegal, a desmatamento, a milícias. Essa turma que está sendo ameaçada pelas virtudes, pelas coisas boas do governo do presidente Lula que estão se mobilizando aqui. Eu acho que tem que ter muita firmeza nesse momento. O governo federal tem que ser firme. Exigir, acho que Flávio Dino, a Polícia Federal tem que atuar. Eu, quando fico vendo tudo isso, a gente já sabia que estava vivendo essa mobilização aqui para Brasília. nós temos que cobrar da Polícia Militar do Distrito Federal, mas a gente tem que organizar as forças que estão ligadas ao aparato federal também. Uma atuação mais firme. Quem participou disso, ligado às forças policiais, tem que ser demitido. Você sabe que a Polícia Militar de Brasília é a Polícia Militar que recebe os melhores salários entre todas as Polícias Militares do Brasil. Quem tiver metido em tudo isso tem que ser demitido. E nós temos que ir para cima dos financiadores. Tem gente do agronegócio, tem gente do garimpo legal que eu estava falando. Nós temos que saber quem financiou esses ônibus. Uma investigação bem feita. Esse aqui, pessoal, é um fato que nunca aconteceu na história do nosso país. Nós estamos vivendo novamente um momento da história brasileira gravíssima. e é preciso saber ter pulso firme. Se a gente tem pulso firme, eu acho que a gente asfalta o caminho para a gente fazer um grande governo do presidente Lula. Isso aqui tem envolvimento dos filhos do Bolsonaro, pode ir atrás. Envolvimento dos filhos do Bolsonaro, envolvimento do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é o autor intelectual de tudo isso. Eu já falei atrás, eles sempre tiveram aquela coisa do capitólio do Trump como uma referência para eles. e aqui fizeram atrasado, tardiamente. Foram covardes. Estavam querendo fazer no dia da posse do Lula, ficaram impressionados com a quantidade de gente que a gente mobilizou daquela, que foi uma das posses mais bonitas, não só da história do Brasil, viu, pessoal? Eu acho que no mundo inteiro você vê uma cena de catadores de lixo, de mulheres, de deficientes, de negros, de indígenas, entregando a faixa ao presidente da república. Foi um momento histórico. E nós não vamos permitir. Nesse caso, é a hora de criar uma grande frente, de fato, em defesa da democracia brasileira. Olha, vamos para as ruas amanhã. Vamos nessa, pessoal. Não vamos ficar assistindo isso tudo como espectador. Eu sei que vocês que me seguem aqui nessa página, vocês lutaram em cada momento em defesa da democracia contra o golpe que fizeram com a Dilma, a prisão do Lula. Agora é um outro momento. Esse vai ser um governo que nós vamos ter que fazer de forma diferente. Nós vamos ter que governar nessa quadra com o Lula, com muita mobilização popular. É como disse a Dilma, só com organização popular e com o povo nas ruas, a gente vai consolidar a democracia brasileira. Não dá para assistir os fascistas, os bandidos, com práticas terroristas como essa, gente ligada a crime. Pode estar certo. Essa turma que veio aqui é tudo ligada a esquemas criminosos, milícias, já falei garimpo ilegal, a tudo isso. O Lula falou também. E a gente assistir tudo isso e ficar de espectador não pode. É a nossa hora de ir para a rua. É a nossa hora de ir para a mobilização. Vamos para cima deles. Vamos mostrar a nossa força. Eu sinto esse clima, tá? Eu vou estar falando com vocês. Amanhã eu quero entrar lá cedo na Câmara dos Deputados. Como eu falei já aqui antes, queimaram a sede do PT. A sede não, a liderança do PT. Quebraram e queimaram. Ali dentro. Eu quero ir lá, quero filmar para vocês, quero mostrar o que aconteceu. O presidente Lula também disse que vai visitar quando chegar aqui, acho que até amanhã, né? As instituições, tanto o Supremo quanto o Congresso, quanto o Palácio do Planalto. Chegaram lá, pessoal. Eu conheço aquele palácio. Eu vi imagem dele na frente da porta da sala do Lula. Eu não sei se entraram, a gente não sabe ainda. mas o fato é que agora a gente tem que exigir e vamos para as redes também que é importante. Nenhum ônibus desse pode sair de Brasília. Temos que cercar esses ônibus. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal teve uma representação feita pelo líder do PT, Reginaldo Lopes, o próximo vai ser o Zeca de Seu, pedindo ao Supremo isso. que esses ônibus sejam apreendidos. Ninguém deles saia de Brasília. Se a gente faz isso e mostra essa força, porque até ainda agora ninguém tinha sido preso. Mas eu vi que a Polícia Legislativa do Senado prendeu aqueles 30 que estavam lá dentro do Senado. E eu espero que hoje aconteçam muitas prisões. A AGU pediu a prisão do secretário de Justiça, do Ansel Torres, que foi o ministro da Justiça do Bolsonaro, um bolsonarista. Todo mundo alertou. Esse governador Ibanez, ele sabia, ele tem que pagar, ele cometeu crime, ele foi alertado que era esse secretário de segurança, ele sabia que ia ter essas manifestações, e os policiais estavam lá cumprimentando esses terroristas, praticamente escoltando essa turma. Eu acho que esse Ibanez tem que ser punido, responsabilizado criminalmente. Porque o que aconteceu é muito grave, é caso de prisão dele também. Ou tem força agora, ou tem firmeza agora. Eu acho que todos os que estão em cargos de mando nesse momento, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, eu acho que o exemplo é a atuação corajosa do ministro Alexandre Moraes. É isso que tem que acontecer. O que fizeram no Supremo Tribunal Federal, pessoal? Gente, eu estou revoltado com isso. E é por isso que eu estou falando com vocês hoje. Vamos mobilizar e vamos exigir nessa onda que vai ser que tem uma onda muito grande contra esse pessoal. Vocês estão vendo a imprensa, são terroristas. É hora de exigir das Forças Armadas. Chega! Não dá para aceitar nos nossos governos uma posição como essa das Forças Armadas. Eles têm que agir amanhã, têm que acabar com esses acampamentos em áreas que são áreas das Forças Armadas. Das Forças Armadas. É hora de emparedar eles, as Forças Armadas. Porque tem uma comoção muito grande. O povo não gosta disso, viu, pessoal? Você pode estar certo que tem gente que votou no Bolsonaro, eleitou, que não vai gostar disso. Vai dizer, não, isso aqui não pode. povo não gosta daquilo. Quebra-quebra dentro do Palácio, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então é hora de reagir. E é hora de vocês, da nossa militância, dos que defendem a democracia em todo esse período, vocês que foram para as ruas, é hora da gente ir para as ruas amanhã em São Paulo, no Rio de Janeiro, e onde mais a gente puder organizar. Tá bom? Vamos falando por aqui, eu vou dar notícias, amanhã eu vou estar nessa comissão representativa do Congresso Nacional, né, vou entrar lá dentro do Congresso Nacional, quero ir no Palácio do Planalto também, vou transmitindo tudo para vocês. Olha, a gente tem uma chance aqui de consolidar uma grande vitória, no meio desse caos que eles fizeram. Eles vão para a posição de muito isolamento político também. É importante ter essa leitura daqui para frente. Se a gente for para as ruas, mostrar a força de mobilização para defender a democracia, se a gente, se as instituições forem firmes, se a gente prender esses que fizeram o maior ato terrorista contra a democracia brasileira, golpista contra a democracia brasileira, a gente pode estar matando, tirando muita força do bolsonarismo e asfaltando um caminho para o Lula fazer um grande governo, liderando essa frente ampla em defesa da democracia, que tem que mudar a vida do povo, gerar empregos, mudar a economia. Veja bem, eles fizeram isso, mas eu acho que a tendência é eles enfrentarem uma situação de grande isolamento político, e nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, pessoal, vamos com tudo, vamos para as ruas, firmeza, exigindo punição desse pessoal todo, exigindo que as Forças Armadas desmobilizem esses acampamentos a partir de amanhã. É inadmissível, depois de tudo isso, uma ação de omissão continuada das Forças Armadas nesse processo. Vamos com tudo, pessoal, a democracia vai vencer.